Um acidente tipo colisão anteparo ocorreu aqui na BR-376, pouco aí depois das 19 horas de terça-feira. A equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros foi acionado. Chegou até o local onde uma mulher ali de 40 anos sofreu algumas escoriações. Ela que estava conduzindo um veículo celta na cor prata perdeu o controle na curva aqui na entrada do Pirapó, aonde causou ali uma colisão contra o guarda-reio. A mulher acabou sendo encaminhada até a unidade de pronto atendimento UPA com ferimentos leves. As equipes da concessionária via par que administra a rodovia também foram acionadas para dar apoio ao SEAT do Corpo de Bombeiros. De acordo com informações, a condutora de 40 anos perdeu o controle do veículo celta na curva sentido Apucarana-Cambira e veio acolidir o veículo no guarda-reio parando no meio da pista. A mulher estava sozinha no veículo no momento do acidente. Ela foi conduzida com escoriações pelo SEAT até a UPA de Apucarana. 38!